Panorama, por Trends.se Existe uma pesquisa que foi realizada há um tempo já, tem uns seis anos, pelo DRBL Group, que fala, que é um instituto onde Dave Eurich, que é o mentor do tema Business Partner, o RH parceiro do negócio, o RH estratégico nas empresas, e essa pesquisa fala o seguinte, as empresas que desenvolvem bem esse projeto, dentro de um método, como disse bem a querida Adri, mostra, realmente, reflete um aumento na receita entre 4% e 10%, fato, e um acréscimo médio de 9% no lucro, estatísticas comprovadas pelo Instituto DRBL Group. Então, funciona. Agora, não funciona igual em toda operação, em todo negócio. Precisa, antes de mais nada, eu volto para o ponto. Como começar, como preparar isso tudo? Começa conversando. Eu acho que o diálogo, a conversa e alinhamento sobre o que se quer é o início de tudo. Quais são as etapas do processo? Sensibilização, conhecimento, o nosso negócio tem problemas de quê? A gente estava lendo, né, Moisés? A gente compartilhou muito material, a gente estava lendo um estudo feito por uma empresa em São Paulo, e mostrando os resultados do pensamento dos CEOs no mundo inteiro. E trazia, o CEO está preocupado com várias questões da operação, mas uma grande preocupação dele é a gente, porque é a gente que faz tudo. Eu estou falando isso, a Deus está falando isso, o Moisés fala isso, então, assim, a gente vê como funciona. Então, é colocar o ser humano no centro de tudo e entender que a contribuição dele vai ser feita quando ele estiver feliz. Uma pessoa não quer, um profissional na empresa, não quer a sua descrição de cargo feita. Será que ele quer isso? Ah, eu quero uma decisão de cargo. Ah, eu quero o meu procedimento operacional. Ele não quer isso. O que ele quer é ter feedback, é saber como é que ele está indo na operação, é ter um gestor que seja inspirador para ele, é saber como é que ele faz para crescer na empresa, é saber como é que ele vai se qualificar para ir para a área que ele sonha, sonha tanto, é isso que ele quer. Então, a gente precisa entender e gerar essas experiências positivas, cuidar dessa jornada do nosso colaborador. Então, quando isso é discutido e colocado na cabeça, vamos dizer assim, das nossas empresas, eles precisam ser ensinados, eles não sabem, eles não reconhecem, é porque eles não conhecem. A gente tem que entender isso. Eu me frustro muito, Moisés e Adri, quando eu converso com um profissional de RH que fala assim, ah, a diretoria não entende. Eu digo, mas quem tem que entender é você. O que entende de RH é você. Você precisa ir lá e mostrar para ele, se colocar no lugar dele, seja empático, senta na cadeira dele, veste a responsabilidade que ele tem, com tantas coisas que ele tem que cuidar também, e você vai ajudá-lo e mostrar para ele, e aí ele vai entendendo. E se ele não entender, Jonésio? Aí você vai procurar quem entenda, escolhe, a escolha é sua. Então, acho que tudo começa com isso, conhecendo, conversando, dialogando, entendendo o que se quer e mostrando. É confiança. Isso se chama confiança. A base da pirâmide do crescimento e das organizações é a confiança. O impacto só acontece se tiver construído confiança. E o RH precisa estabelecer esses relacionamentos de confiança com as lideranças, com as pessoas na organização de uma maneira geral, com os seus clientes externos, os stakeholders, de uma maneira geral, as partes interessadas. Quando se tem confiança, as coisas acontecem. Eu estava... Só um exemplo para finalizar. Um gestor de RH de uma empresa chegou para mim e falou, fazendo trabalho lá de metoria na área de RH estratégica, e ele falou assim, Janete, olha, antes de a gente começar esse trabalho, eu estava meio acomodada aqui, eu estou há 11 anos na empresa, já estava achando que nada muda, e eu estava aqui esperando o que ia acontecer, uma hora ia mudar. Eu digo, ia mudar como? Se você não faz nada. E ele chegou para mim e falou assim, não, mas ontem eu fiz um negócio legal. Eu digo, foi, o que você fez? Ele falou assim, olha, o diretor... Eu soube por um supervisor que ia abrir uma nova planta, ia expandir a empresa, um novo galpão, ia contratar as pessoas e tal, tal. E eu não sabia de nada, eu sou pelo supervisor. Eu digo, e você fez o quê? Ele falou, eu fui lá no diretor, responsável por esse projeto, conversei com ele, expliquei para ele, perguntei para ele como é que estava acontecendo. Ele me explicou, e eu falei, ele falou, vai ter gente trabalhando lá? E o diretor falou, vai, sim. Sai, quem vai contratar esse pessoal? Você. E quando é que você ia me dizer isso? Não, na hora certa. Não, porra, na hora certa é agora. É no começo. E foi ótimo, ele me contando. Então, assim, a gente precisa protagonizar. Precisa sair da zona de conforto, achar que o jogo está ali perdido e vai jogar, entrar no campo, senão não vai acontecer. Então, protagoniza. Vai. Onde o problema está. Se ficar sentado na sua cadeira, ele não vem até você. Quando vem ao bucho, que você já vai sair chorando para resolver. Então, diálogo, conversa, alinhamento, mensagem estruturada, entendemos qual é o problema a ser resolvido, entendemos. Então, vamos juntos criar estrutura para isso. É assim que eu compreendo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Inscreva-se no nosso canal.